Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Sinceramente, eu espero que sim! Eu sou a Val Gomes Crochê, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo-aula, eu trago pra vocês algumas explicações, atendendo pedidos, como fazer aumentos e diminuições no tapete espiral bieza, ou também pode servir para o tapete bieza. Ok, pessoal? No canal, eu já tenho disponível, passo a passo, do jogo de banheiro bieza, da base oval bieza e também deste lindo tapete espiral bieza. Primeiramente, quero agradecer você que já é inscrito aqui no canal, tem assistido e compartilhado nossos vídeos com seus amigos e familiares nas redes sociais. Também agradecer você que está chegando agora, você que já nos acompanha, não é inscrito ainda, mas gosta do nosso trabalho. Quero lhe convidar a inscrever-se. E ao inscrever-se, não se esqueça de ativar o sino de notificações, para que você seja sempre notificado a todas as novidades postadas aqui no canal, pessoal. É muito importante a sua colaboração, o seu joinha, o seu gostei, que você continue nos assistindo para o bom crescimento aqui do canal. Eu tenho tido, pessoal, várias perguntas em relação de como eu aumento a base bieza. Eu inicio a base, pessoal, com as flores e depois faço as folhinhas com uma carreira de verde. Mas se você desejar fazer a sua peça toda de uma única cor, ou somente as florzinhas com uma cor para diferenciar e seguir as demais carreiras com a mesma cor por toda a peça, também pode. A forma que você usar a sua criatividade aí, tenho certeza que vai ficar muito bonito. Para aumentar, Val, eu aqui, pessoal, fiz uma base, olha. Eu fiz uma tira já aqui com florzinhas, que eu vou fazer dessa tira uma linda passadeira espiral para dar continuidade nesse jogo de cozinha. Então, eu medi aqui, pessoal, a cada florzinha construída, eu construí oito correntes. Essa é a medida base de oito em oito correntinhas. Você vai fazer oito correntes e vai medir no teu ponto quanto centímetro deu as oito correntes. Porque você vai construir as florzinhas trabalhando sempre de oito em oito correntinhas, ok? Como já disse na descrição deste vídeo, vou deixar disponível para você todos os links do passo a passo deste lindo tapete. Então, aqui, pessoal, para fazer uma passadeira de um metro e vinte, eu construí treze florzinhas. E depois eu vou trazer o passo a passo para vocês desta linda passadeira. Se eu fosse construir uma peça de apenas um metro, pessoal, eu ia construir apenas, pessoal, dez florzinhas. Pode ser que fosse ficar sobrando uns dois centímetros. Como já disse, tudo vai depender da tensão do ponto de cada um. Val, e se eu quiser uma passadeira de um metro e meio, de um e oitenta, de dois metros, siga construindo de oito em oito correntinhas, acompanhando o passo a passo das florzinhas, até atingir o comprimento desejado. Um exemplo, pessoal, esta base aqui, para um tapete de sessenta e oito centímetros, no máximo, setenta centímetros, com quatro florzinhas, no meu ponto, ela ficou com vinte e seis centímetros daqui, ó, das correntinhas até aqui nas correntinhas. Então, se eu tenho vinte e seis centímetros, que seja, vamos arredondar para vinte e cinco centímetros daqui, pessoal, nesta base com quatro flores, e o tapete tem setenta centímetros, então, as demais carreiras eu vou distribuir numa quantidade de quarenta e cinco centímetros, certo? Para dar aqui, então, os quarenta e cinco centímetros, mais vinte e cinco que eu já tenho aqui no centro, formaria um total no comprimento de setenta centímetros. Essa é a base para os aumentos. Val, mas eu quero maior no comprimento, mas eu também quero maior na largura. Quero uma peça de cinquenta centímetros de largura. Como eu vou fazer para ficar com essa peça de um metro e meio e cinquenta largura? Porque a sua peça tem só quarenta e cinco centímetros, ok? Você vai seguir aumentando no comprimento a base, certo? Tirando a diferença das demais carreiras. Para uma passadeira de um metro e vinte, trabalhada com treze florzinhas, no meu ponto, ela ficou com a medida aproximada de setenta e oito centímetros, certo? Então, se o restante da minha peça aqui, setenta e oito centímetros aqui, tá, pessoal? Aqui, eu tenho mais vinte e dois centímetros a partir da carreira da folhinha em cada ponta, ok? Então, vinte e dois centímetros com vinte e dois, quarenta e quatro centímetros. Se eu tenho setenta e oito centímetros aqui, eu vou ficar com cento e vinte e dois centímetros. Então, você não vai ficar com uma medida assim, precisa exatamente de um metro e vinte. Pode ser que você fique com um metro e dezoito, um metro e dezenove, um metro e vinte e um, um metro e vinte e dois. Mas isso é normal, tá? Ah, mas para um metro e meio, a mesma sequência de aumentos, sempre trabalhando de oito em oito, ok? Em largura, pessoal, feita a base da peça, esta peça tem quarenta e cinco centímetros de largura, você vai medir a cada carreira trabalhada quanto centímetro dá o teu ponto. Para você ver se você precisa trabalhar com uma carreira a mais, ou duas carreiras a mais no seu trabalho. Lembrando que se você aumentar a largura da peça, automaticamente você vai estar aumentando o comprimento também. Então, vai ser necessário você diminuir uma florzinha aqui. Exemplo, para um metro e meio, tá, pessoal? Você fez aí quinze flor, dezesseis florzinhas, mas você quer com cinquenta centímetros, você vai ter que trabalhar com uma florzinha a menos aqui, porque aumentando a largura, automaticamente você também aumentará o comprimento da peça, ok? E no meu ponto, pessoal, a cada carreira trabalhada na peça, eu tenho uma média de um centímetro e meio. Então, se eu aumentar apenas uma volta, eu vou estar aumentando três centímetros na largura da minha peça. Então, se eu já estou com quarenta e cinco centímetros, se eu aumentar apenas uma carreira, eu vou ficar com quarenta e oito centímetros. Ah, Val, mas eu quero uma medida de cinquenta. Então, você aumenta duas carreiras, se o teu ponto for mais ou menos equivalente igual o meu, né? Com um centímetro e meio de largura a cada volta trabalhada. Só que você tem que observar que não vai ficar com a medida precisa de cinquenta centímetros. Pode ser que fique um pouquinho menos, mas também pode ser que fique até com cinquenta e dois centímetros, dependendo da tensão do ponto de cada um e da espessura do fio que você está trabalhando. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido as dúvidas, né? De você que está iniciando aí no trabalho, no crochê, fazendo as suas primeiras peças. E se você gostou das dicas, por gentileza, não se esqueça de deixar os seus likes, compartilhe aí com seus amigos e familiares, para ajudar aqui no bom crescimento do canal. No próximo vídeo-aula, eu vou trazer para vocês a passadeira espiral biesa. Até o próximo vídeo-aula.